Se for feita então a pergunta, vivemos agora uma época esclarecida? A resposta será, não. Vivemos em uma época de esclarecimento. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon, eu sou Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. E no tema de hoje, o que é o esclarecimento do filósofo Immanuel Kant? Antes de falarmos sobre esse texto tão importante para a filosofia, você não é inscrito ainda? Não, não é possível. É só você apertar esse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Ah, e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber sempre um aviso quando sair vídeo novo por aqui. E curta esse vídeo porque eu tenho certeza que o conteúdo vai te agradar muito, vai te ajudar muito. Vamos lá? O Kant é um dos filósofos principais que representam uma época chamada Iluminismo. A sua produção literária e filosófica contribuiu e muito para o desenvolvimento de um movimento que não é só teórico, mas que desembocou inclusive na Revolução Francesa, na Revolução Industrial e em tantas outras mudanças na época moderna de nossa história. O texto que vamos analisar aqui hoje, ele se refere a um ponto específico da teoria kantiana, que é básico e ao mesmo tempo muito abrangente dentro da teoria dele. É o esclarecimento ou, no alemão, Aufklärung. Alguns textos traduzem a palavra por Iluminismo. Aqui nós não vamos usar a palavra Iluminismo porque acreditamos que o Iluminismo, nesse caso, poderia estar mais ligado a um movimento público, a um movimento que mudaria a sociedade. Ou seja, nesse caso, o termo é muito mais abrangente do que o termo esclarecimento, que está ligado ao uso individual da razão. E o próprio Kant parece, quando escreve o texto que é bem curto, se dirigir às massas, mas muito mais para que elas pensem de forma individual do que elas se propõem a engajar-se em um movimento de mudanças sociais, por exemplo. No texto que se chama O que é o Esclarecimento, a gente espera que o Kant apresente alguma outra teoria, prepare o terreno para que, no final do texto, ele, então, responda o que é exatamente o esclarecimento. Mas não é isso que acontece. Logo no primeiro parágrafo, o Kant já joga a resposta na nossa cara. Esclarecimento é o quê? A saída do homem de sua menoridade, da qual ele mesmo é culpado. E o texto, ele se propõe, a partir dessa resposta, a explicá-la. Então, a pergunta já está respondida, mas agora precisamos entender o que significa essa resposta que o Kant dá. Para entender isso, vamos então aos conceitos. Aqui na resposta de Kant, nós temos basicamente três conceitos. O conceito de menoridade, o conceito de culpa e, por oposição ao primeiro conceito, a maioridade. Então, vamos entender o que o Kant chama de menoridade. A menoridade, para Kant, não está relacionada à sua idade, à sua faixa etária. Está relacionada à maneira com que você usa a sua liberdade. Ou mesmo nem usa a sua liberdade. Nesse sentido, a menoridade é o momento em que o homem, ou a pessoa, o ser humano, ele se posiciona na realidade, no mundo, diante dos fatos, como alguém que precisa da tutela de outro para se orientar. Nesse caso, menoridade, então, está ligada à pessoa precisar de estar ancorada, escorada com uma muleta em outra pessoa. Assim, a menoridade, ela se desenvolve como uma espécie de heteronomia. Ou seja, nomos, lei, hétero, outro. A lei é dada na sua vida por outra pessoa. O Kant chega, inclusive, a dizer que é muito cômodo você, por exemplo, ser orientado por um livro, por um diretor espiritual, por um médico, por um professor. Assim, essas pessoas que cercariam a sua vida estariam dispostas a te dar receita para tudo. O que eu preciso resolver da minha vida? Pergunte a alguém. O que eu tomo de remédio agora? Pergunte a alguém. O que tomo de decisão para essa situação específica? Pergunte a alguém. Assim, todas as respostas estariam à sua mão, mas sem nenhum esforço da sua parte. O Kant, inclusive, diz que é muito cômodo se você tiver dinheiro para pagar alguém para pensar por você. Pensar para a pessoa que está na menoridade é desagradável, é cansativo, é laboroso. Ou seja, dispende muita energia. Nesse caso, é muito mais fácil, então, estar tutelado como uma ovelha por um pastor. Não é à toa que as religiões, as clássicas universidades, têm na pessoa do condutor do conhecimento, ou líder espiritual, ou professor, ou qualquer outra pessoa que está à frente, Aquele que tem a razão na mão, aquele que tem a certeza na mão, e os outros são apenas discípulos, ovelhas, ou simplesmente um gado, um rebanho que acompanha. É óbvio que é muito fácil viver assim, mas ao mesmo tempo, você não usufrui dos frutos que você mesmo plantou. Porque você vai estar sempre precisando que outro te dê o seu alimento espiritual, o seu alimento moral, as explicações da sua vida, a sua posição política, e tão facilmente isso se reproduz, porque as pessoas se cansam de pensar. Culpabilidade. O que significa, então, esse conceito de culpabilidade? Nesse caso, o Kant não está culpando a pessoa de sair da menoridade, porque ela não tem a capacidade de se esclarecer. Ou seja, a culpa não é dela, não porque ela não consegue se esclarecer, mas muito mais porque ela não quer se esclarecer. Porque ela não tem, por um lado, coragem, e por outro, ela tem preguiça. Esses dois conceitos, então, justificam a tal culpa da pessoa que não sai da menoridade, porque a preguiça impede que ela a haja de forma autônoma. O Kant fala, inclusive, que os próprios tutores incentivam as pessoas a se manterem na condição de menores. Porque, à medida que eles dão os passos para sair dessa condição, os tutores falam para eles que, ah, aqui nesse caminho é muito difícil. Assim como uma criança que dá os primeiros passos, é como se os tutores fossem uma mãe cruel, que dizem para as crianças continuarem no berço, porque ao caminharem encontrarão perigo e muitas quebras. Nesse caso, o Kant fala, é melhor você cair muitas vezes, mas daqui a pouco estar andando, sozinho, com as suas próprias pernas, do que você continuar sob a tutela de outra. Então, o que é essa maioridade? A maioridade, então, é o momento em que você assume a autonomia, ou seja, nonos, lei, auto, si mesmo. Agora, você é que determina as leis para você mesmo, pensa por si mesmo, e assume, inclusive, as responsabilidades desse pensamento. Esse incentivo do Kant é expresso no texto por uma frase em latim já muito conhecida, clássica, sapereaudi, ou seja, ousai saber, ousai conhecer, se esclarecer. Conhecimento, então, é ousadia, é avançar em direção ao desconhecido, mas ao desconhecido que vai me libertar de uma minoridade. As pessoas, elas têm medo de dar esse passo porque elas temem o diferente, por isso que a ousadia é a cura para a preguiça e também para a falta de coragem. É na ousadia que o pensador se faz, é na ousadia que o pensador, ele atravessa os limites da minoridade e chega até a maioridade. A maioridade, então, ela constrói não só um mundo interno novo para o pensador, mas também ajuda com que ele construa fora de si uma outra realidade em que ele possa ser muito mais autônomo, ativo e independente. Inclusive, muitos tutores têm medo que isso aconteça, quantos professores, pastores, escritores, youtubers, influencers. Não tem medo que as pessoas abandonem o modo com que eles pensam para pensar por si mesmas. Onde se dá, então, o uso da maioridade? E como? Bom, aqui o Kant introduz outros dois conceitos, o uso privado da razão ou o uso público da razão. O uso privado da razão é quando a razão precisa estar em stand-by, ou seja, ela precisa estar ali, mas há postos para ser usada em outro momento e o sujeito precisa obedecer. É nesse momento do uso privado da razão que o funcionamento das coisas acontecem. Para que esse funcionamento aconteça, as pessoas precisam obedecer. Ou seja, você obedece, mas isso não significa que você deixa de raciocinar, de criticar, de pensar. Nesse posto está, por exemplo, todos os subordinados em empregos. Estou falando aqui de um subordinado dentro de um exército, por exemplo, ou até mesmo um subordinado dentro de uma ordem religiosa. Vamos pegar, por exemplo, um padre. Um padre, ele precisa obedecer as ordens de seus superiores, do bispo e do bispo do papa, ou seja, essa hierarquia precisa ser preservada, então ele obedece as ordens, mas isso não impede que ele, por si só, critique a própria hierarquia, a própria ordem, ou até mesmo a ordem a que ele está obedecendo. Essa crítica se fará, por exemplo, no momento do uso público da razão, no momento em que ele põe essa crítica em prática. Mas no momento em que ele tem que obedecer, não há espaço para o uso público da razão, porque senão a engrenagem da sociedade, ou da própria ordem interna daquele lugar, não se movimenta, ela não funciona. Por exemplo, é óbvio que o papa tem críticas à própria igreja, e ele faz isso no momento em que ele fala por si mesmo, não no momento em que ele fala em nome da igreja. É óbvio que um professor tem críticas à estrutura da educação, no seu estado, no país, mas ele não faz isso enquanto uma pessoa que responde pela instituição. Ele faz isso como alguém autônomo que pensa à instituição. É óbvio que tantas outras pessoas que obedecem a ordem também têm críticas às suas hierarquias ou à maneira com que as ordens acontecem. Mas essa crítica precisa ser feita de modo raciocinado, de modo argumentado e na maneira certa, que é o uso público da razão. Então, o que é esse uso público da razão? É o momento em que você expõe o seu pensamento com argumentos para a maioria das pessoas que precisam ouvir aquilo, mas sem responder por nenhuma instituição, sem responder por nenhuma individualidade, a não ser a sua própria. É você que está pensando aquilo, e é você que está assumindo a responsabilidade por aquelas críticas ou até mesmo conclusões. Então, o uso público é a sua capacidade de ser esclarecido usando ideias bem analisadas e bem intencionadas, nas palavras do Kant. O último conceito importante aqui, a liberdade. É a liberdade que faz, então, essa passagem da minoridade para a maioridade. Ser livre, então, é ser autônomo. Muito o contrário do que pensamos, por exemplo, hoje em dia, que ser livre é fazer o que der na pelha, fazer o que vir à vontade. Ser livre para Kant é determinar as próprias leis sobre si mesmo, mas baseado não na vontade, na razão. Afinal de contas, esse texto e tantas outras produções de pensamento do Kant fundamentam o iluminismo e não a anarquia. Bom, por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com um grupo de faculdade, com as pessoas que estão estudando filosofia ou até em outras áreas de conhecimento. Vamos espalhar esse vídeo pela internet. Obrigado por me acompanhar até aqui e... Até a próxima!